Oi, oi perfumosos! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e hoje teremos uma pequena faxina aqui em casa. Vou gravar tudo pra vocês do jeito que vocês gostam. Vou iniciar a limpeza aqui pelo meu quarto, onde eu tô aqui gravando pra vocês. E vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou fazer e como é que tá o quarto, tá bom? Então bora! Vou começar mostrando aqui pra vocês a minha cama. Tá desse jeito aqui, gente. Eu só levantei, fui tomar café da manhã e a cama ficou desse jeito. Aí eu já deixei, né? Falei, deixa desse jeito mesmo que eu mostro pro pessoal como é que tá. E também eu vou trocar lençol de cama, não compensa arrumar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o lençol de cama, que já tem uma semana que tá aí. Vou colocar pra lavar. Vou dobrar os edredom, guardar no guarda-roupa, que eu guardo no meu guarda-roupa aqui pra ficar mais organizado. Tem roupa em cima da cama também. Aí eu vou colocar o que tiver sujo pra lavar, o que tá limpo eu vou guardar no guarda-roupa. E é isso, gente. Aí também eu vou lavar o chão. Vou jogar água, que eu gosto, gente. Eu amo jogar água no chão, esfregar, tirar toda a inhaca, toda a sujeira. E tem bastante cabelo meu no chão, ó. Como vocês podem ver, chega bem de pertinho, ó. Bastante cabelo meu no chão, né? Quem é mulher entende que cabelo cai, que só uma maravilha. E também tem uma semana, gente, que eu joguei água, esfreguei aqui, então tá precisando. O guarda-roupa, gente, eu não vou fazer faxina no guarda-roupa. Eu fiz faxina no guarda-roupa semana passada, então não tem necessidade. Eu só vou limpar o espelho mesmo, que sujou. Vocês sabem como é que é espelho? Suja demais da conta, né, gente? E aqui em casa, principalmente. Mas é assim mesmo, né? Aí eu vou limpar o espelho, vou trocar o lençol de cama, vou colocar outro lençol de cama bem bonitinho. Vou lavar o chão, limpar debaixo da cama, que é muito importante, debaixo do guarda-roupa, né? E, gente, deixa eu abrir aqui. Aí eu vou usar, vou dar uma organizada nisso daqui, né? Tá desorganizada, aí eu vou organizar também. Bem bonitinho. E vou usar esse lençol de cama aqui, que eu gosto bastante dele. Porque ele é bem simples, gente, e não chama tanta atenção, sabe? Que eu gosto de lençol de cama assim. Eu não gosto de lençol de cama desse jeito, sabe? Vermelhão. Mas é isso, gente. Eu vou usar esse daqui, que ele é bem simples, bem bonitinho. Eu ganhei da minha sogra, maravilhoso. É isso, gente. Vou começar aqui pela cama, trocar esse lençol de cama e dar um jeito logo nesse quarto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ali, eu vou dar início aqui organizando a cozinha, que tá muito bagunçada, tem louça pra lavar, o fogão tá sujo, como vocês podem ver, essa gordura que tá nessa panela, eu vou guardar ela pra fazer sabão, que ontem eu fritei uma mandioca, né gente, aí sobrou essa gordura velha aqui, e a pia de louça tá desse jeito aqui, muita louça pra lavar, aí eu vou lavar a louça, guardar essa daqui que tá no escorredor, vou também passar um paninho aqui nessa bancada com veja, não tá muito sujo, mas tem poeira, né gente, e também é bom a gente passar um paninho com veja pra ficar bem limpinho, vou lavar também o negócio da e-fry que tá sujo, vou até tirar aqui, senão eu acabo esquecendo, aí lavar e-fry também, e vou trocar lixo, ó, o lixo não tá tão cheio, mas já vou trocar, colocar uma sacolinha aí na lixeira, a mesa também eu tenho que passar um veja com um paninho pra limpar, né, que tem coisa caída aqui de café da manhã, guardar esse daqui na geladeira, dar aquela organizada boa, sabe gente, pra ficar tudo bem limpinho. Agora eu vou dar início lavando a louça, né, pra deixar a pia bem limpinha, porque louça suja chama demais mosca, né gente, então vou lavar logo essa louça aqui, deixar bem limpinho. Let me tell you this, let me tell you right now, your explicit kiss, still burning, didn't know I missed this passion in life, now I'm addicted, so now let me tell you why, what is up with your smile, it's impossible, not melting, irresistible, when I look through your eyes, not even sky's the limit, I used to be satisfied, stayed over the surface, now I just can't get enough, you make me feel good like no other, I just want everyone to see what I've discovered, and when I'm with you, I go higher, you lift me up, now I can see so much further, beyond the horizon, beyond the horizon, mmm, I'm a butterfly who has only begun, taking me a while to get it, had to live and cry to appreciate life, and what you give is worth it, when you're holding me, when you hold me so close, someone further in under your skin, wanna leave a mark, so that I can be sure that you remember what's been, I used to be satisfied, stayed over the surface, now I just can't get enough, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os produtos que eu vou usar pra lavar o banheiro vai ser desinfetante esse daqui que é bem baratinho aí eu vou levar esse outro desinfetante aqui também que ele é um pouquinho mais caro, gente mas ele é bem cheiroso pra mim finalizar o banheiro quando terminar de limpar água sanitária que não pode faltar, né, gente quando vai limpar banheiro tem que ter água sanitária e detergente eu vou pegar o detergente aqui vou pegar esse daqui da pia mesmo ó detergente pra lavar o banheiro agora, gente, bora lá pro banheiro dar início a essa faxina vou mostrar pra vocês como é que tá o banheiro o banheiro tá bem sujinho mesmo tá precisando de uma faxina a última faxina que eu fiz nele foi há oito dias atrás e durante a semana eu fui fazendo manutenção aí eu tenho que tirar o lixo lavar a pia lavar a privada lavar as paredes que tá bem sujinha também, né lavar o chão tirar esse molho de cabelo meu, né que tá aí no ralo jogar na lixeira e é isso, gente eu vou começar a minha faxina por onde eu sempre começo que é tirando as coisas de dentro do banheiro e depois eu vou lavar a pia aí eu já vou lavar as paredes e por último a privada e o chão então vamos iniciar aqui a faxina tchau 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 Vocês me pediu bastante pra tirar esse adesivo aqui do vaso E me deu a dica de usar acetona Aí eu vou tentar tirar agora Vou passar acetona com algodão ali pra tentar tirar aquele adesivo Vou limpar aqui a maçaneta do banheiro, né? Na porta do banheiro, com desinfetante Aí eu coloquei no papel higiênico pra descartar Eu vou limpar aqui, que aqui é uma área, gente, que a gente tem que limpar, né? Porque a gente pega nessa maçaneta aqui toda vez que vai sair do banheiro E pra entrar também, então é cheio de bactéria e sujeira também Aí agora eu vou limpar pro lado de dentro Finalizei de limpar o banheiro Ficou desse jeito aqui, gente Pense num banheiro que tá cheirosinho É esse daqui Uma coisa que eu gosto, gente É de um banheiro bem limpinho, bem cheiroso, bem higienizado E esse tá do jeitinho que eu gosto E aí, gente Eu limpei até a maçaneta, como vocês viram, né? Eu acho que é maçaneta o nome disso daqui Porque tem muita bactéria A gente pega pra entrar, pega pra sair Então tem que limpar Ah, outra coisa Amanhã meu pai vai vir trocar os ralos Vai colocar aqueles ralos de inox Que tem como fechar Pra não vir barato aqui pra casa, né? Porque tá vindo barato pelo esgoto E também, gente Porque esse banheiro Volta o cheiro do esgoto Tudinho pra dentro do banheiro Fica muito fedido Sabe aquele cheirão de esgoto? Então Precisa trocar os ralos Pra colocar um ralo de inox Pra abafar esse cheiro O cheiro não entrar dentro de casa Aí amanhã Meu pai vai trocar os ralos Vai tirar esse Vai colocar o de inox E aí não vai ficar mais fedendo esse banheiro Ele vai ficar sempre cheirosinho Porque, gente Quando finaliza de limpar o banheiro Tá cheirosinho, beleza Pensa que não Daqui 30 minutos Já tá fedendo de novo Porque o fedor do esgoto Volta tudinho pro banheiro Então, assim Uma coisa horrível Aí amanhã Meu pai vai trocar os ralos Graças a Deus E é isso, gente Ficou assim A limpeza do banheiro Também tirei o adesivo ali, ó Do vaso Que vocês me pediam tanto E amei a dica aí De usar acetona Com algodão Saiu tudinho Como vocês podem ver Ficou show de bola Obrigado a quem Deu essa dica Muito obrigado mesmo Ficou bom demais Aí, gente Eu, em breve Vou trocar minha lixeira Vou colocar aquela lixeirinha Com tampa Na cozinha E aqui no banheiro Mas em breve Agora não Que eu tô sem condições De gastar dinheiro agora Mas em breve Vou trocar as lixeiras Que é mais higiênico, né? As lixeiras tampadinhas E é isso Agora vou finalizar o banheiro Com esse perfuminho aqui Que é amaciante Com água Esse amaciante Que tá aqui dentro É o Downy Pensa no amaciante cheiroso Agora vou tacar aqui No banheiro Pra ficar bem cheirosinho Como vocês podem ver Já até anoiteceu São 8 horas da noite Eu vou tomar meu banho Vou descansar E amanhã Eu dou continuidade A faxina Amanhã eu vou lavar o chão Gente E é isso Amanhã nós se vê de novo Antes de começar aqui A lavar o chão Eu vou guardar Essa louça aqui Que tão seca já É só guardar tudo No seu devido lugar Tem aqui também Essas daqui Foi lavada hoje Meu marido lavou Aí tão aqui escorrendo Quando tiver sequinha Eu guardo Então vou deixar aqui Escorrendo Tudo bonitinho E também gente Eu tenho que tirar A roupa do varal Pra dobrar E guardar No guarda roupa Mas agora Eu vou cuidar logo aqui Dessa louça Guardar tudo bonitinho Então bora Eu já guardei as louças Agora eu vou dar a iniciativa aqui A lavar o chão do quarto Esfregar bem direitinho Tá bastante sujo De poeira De cabelo Que cai no dia a dia Então eu vou fazer Uma faxina pesada no chão Sabe gente Vou limpar debaixo Do guarda roupa Vou limpar debaixo Da cama Deixar bem limpinho Puxar a água Jogar bastante desinfetante Pra ficar aquele quarto Bem cheiroso Sabe gente Do jeito que eu gosto Eu gosto de um quarto Bem cheiroso Bem limpinho Então eu vou fazer Essa faxina pesada Aqui agora no quarto Já até peguei a água Gente A água tá aqui no quarto Aqui ó Tem detergente nessa água E eu vou colocar também Água sanitária Pra tirar Pra limpar melhor Tirar toda a bactéria Que tiver no quarto Aí também tá aqui O mope Que eu vou usar O mope de esfregão E o rodo tá ali ó Pra puxar a água E é isso gente Eu vou dar a iniciativa Aqui limpando o quarto Que tá bem sujinho Eu vou dar a iniciativa Eu vou dar a iniciativa Come out and say That it's over now So I can stop chasing We had our good and bad baby We had our good and bad baby I'm out of patience, come out and say it That it's over now, so I can stop chasing We had our ups and downs, baby Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart Gotta learn just how to move on without you Move on without you E agora eu vou mostrar o resultado aqui da faxina que eu fiz na casa, gente Ficou assim, ficou show de bola, como vocês podem ver Olha só a sala, toda organizadinha Aí aqui o sofazinho Eu coloquei, gente, essa capa de sofá limpinha aqui Pra combinar com a faxina Olha, agora vamos ali pro quarto, gente Bora, bora O banheiro também tá limpinho, como vocês viram Ó, o escritório eu lavei só o chão Mas vocês podem ver que o chão tá brilhando, gente Tá muito maravilhoso Aí vamos aqui pro quarto O quarto tá arrumadinho Já fiz minha cama posta Olha só, de milhões Ficou desse jeito aqui, gente A limpeza ficou muito boa mesmo O chão tá limpinho A cama tá arrumadinha O guarda-roupa limpo O espelho tá bem limpinho também, gente Eu tô até de pijama ainda, ó Como vocês podem ver Vou trocar o pijama já já E esse foi o resultado da limpeza E se você tá assistindo o vídeo até aqui Eu peço pra você comentar Perfumoso Pra mim saber que você tá assistindo o vídeo até o final E aí, já comentou o perfumoso? Já, né? Muito obrigada E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiz com muito amor e carinho pra vocês Se vocês assistiram o vídeo até aqui E não é inscrito no canal Já te convido a se inscrever Ativar o sininho Curtir o vídeo Comentar E compartilhar Pra quem gosta desse tipo de conteúdo Isso é muito importante E é isso, gente Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Um beijão E até os próximos vídeos Tchau